Eu me ligo na foda. Essa aí sou eu. Uns anos atrás. Essa era minha professora de matemática. E esse é o Teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Repitam comigo. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Entenderam? Entenderam. Eu não entendi nada. E eu duvido que alguém na minha classe soubesse explicar o significado disso. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. É tipo assim, a soma dos quadrados dos catetos, né? Às vezes eu acho que os quadrados do... Como chama? A soma da hipotenusa é igual ao cateto, cateto que é... Mas eu não sei falar os nomes desse negocinho. É assim, 4 vezes... 2 vezes 2 é 4. Do outro lado, 2 vezes 2 é 4. Esses são os catetos. 4 mais 4 é 8. É essa a hipotenusa. É a hipotenusa. Eu fiquei com essa história do triângulo na cabeça. Eu comecei a ver triângulos por todos os lados. Eu comecei a sonhar com os triângulos. Eu comecei a me sentir perseguida pelos triângulos. Eu estava completamente alucinada com essa história dos triângulos. Até que um dia... Até que um dia eu comecei a entender os triângulos. Por exemplo... Esse aqui. Nós convivemos com os triângulos o tempo todo. Dá só uma olhada nesse objeto aí. Explica pra eles o que significa isso. Isso aqui é um tripé. Ele serve pra apoiar a câmera. Tripé quer dizer três pés. Você consegue perceber que nessa figura existe uma forma triangular? Você já parou pra pensar? Por que esse negócio que segura a câmera é um tripé e não um quadripé? Além do triângulo ser uma ótima ideia, ele também é uma ótima estrutura. Ele serve pra muitas coisas. Serve, por exemplo, pra gente fazer as coisas pararem em pé. Então a gente tem certas dificuldades com as figuras geométricas. E como nós construímos muito a partir das figuras geométricas, nós precisamos de estabelecer algumas figuras, algumas geometrias que façam com que as coisas parem em pé. Então a gente costuma usar na estrutura o triângulo como algo que torna as coisas estáveis. O que é estabilidade na estrutura? É ela não se deformar, não mudar de forma. Na hora que entrarem as ações, as cargas, o vento, as coisas que vão exigir dela que ela trabalhe, ela vai responder a isso, aguentar o tranco, mas não mudar de forma. Isso é estabilidade. Pra isso, então, a gente pega esse quadradinho e cria, divide esse quadradinho em dois triângulos. Não mexeu nunca mais. Em algumas situações os triângulos são bastante visíveis. Numa estrutura de telhado, por exemplo, o que a gente chama de tesoura, ou chama de treliça, os triângulos estão bem aparentes. Eles aparecem claramente pra gente na composição da estrutura. Em algumas situações onde a gente precisa, por exemplo, fazer um portão parar. A gente conhece aquele portão que tem aquelas longarinas, as ripas todas em pé, duas na horizontal, e aí vem o sujeito e coloca uma terceira na diagonal, formando dois triângulos, que consiste justamente em desenhar essa estrutura, um caminho melhor para essas forças nessa estrutura do portão. Em botânica, a gente diz que as plantas mais recentes, ou as plantas que surgiram mais recentemente, tem toda a estrutura dela baseada em formato de um triângulo, ou de três, formas trímeras, sempre três e três. No caso das plantas, a gente tem flores que utilizam a forma triangular como uma forma floral. Então a gente tem três pétalas, três sépalas opostas em formato de triângulo. No exemplo, a orquídea, o lírio, todas as monocotiledônias seriam, né? Olha só que curioso. Uma vareta sozinha não para em pé. Agora, duas varetas sozinhas também não para em pé. Já. Três varetas. Estas sim, param em pé. Viu como a gente descobre as coisas fazendo as mãos trabalharem? Vamos fazer? É muito mais legal aprender geometria colocando a mão na massa e construindo as formas. Fique ligado no material que você vai precisar. Folhas de papel, lápis, qualquer papelão, tesoura, elásticos, espetinhos de bambu com o mesmo tamanho, tripa de mito. Vamos fazer poliedros de lados triangulares. Para fazer o triângulo, nós vamos usar somente uma folha de papel, sem régua. Os poliedros nós vamos marcar no papelão e recortar. E depois vamos ligar com o elástico. Vamos fazer? Faz uma folha de filha, não parece? Faz uma folha de filha. E sabe? Faz uma folha de filha. Segura, segura. 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 Segura, segura, segura. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri